Estamos na abertura da 24ª Agrishow aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Comigo o presidente da feira, Fábio Meirelles. Presidente, o que é a expectativa então dessa edição? A primeira coisa que eu afirmaria é a surpresa positiva. Mais de 50 jornalistas hoje aqui, televisão, rádio, jornais. Telefonema do exterior, querendo saber qual é o número exato de personalidade exterior que virão. O número que foi fixado para nós, já temos 80 afirmações importantes de personalidade que estarão aqui presentes. Além disso, há um projeto extraordinário que vem avançando por ação técnica do setor de máquinas, tratores, implementos, evolução científica, tecnologia mais moderna, que traz para cá o agricultor, o produtor rural, que tem necessidade de cada vez produzir com mais produtividade, com melhor qualidade e abastecer não só o mercado interno que está sendo abastecido em São Paulo. O setor de São Paulo tem 47 milhões de almas, pouco mais ou pouco menos. O Brasil vê que inclusive São Paulo tem exportado mercado de produção agrícola para outros estados. Tem o mercado externo que também nós participamos. O setor energético avançou muito no setor agrícola, inclusive a parte do pró-álcool que teve influência no campo da cana-de-açúcar. Todas as atividades nossas evoluíram e estão abastecendo com segurança, com qualidade. Então, a perspectiva que tem é que a evolução vai alcançar a cada ano um novo espaço na economia, porque aquilo ajuda a consolidar as estruturas públicas. Então, por isso que os governos têm que estar muito atentos, os governos municipais, o governo do Estado, do governo dos Estados, o governo central, é em fazer política que não venha prejudicar ou criar uma regressão no processo econômico, que evolui e inclusive ajuda não só a abastecer, mas equilibrar o próprio setor de necessidades públicas. Os números da Grishow impressionam, são 440 mil metros quadrados, 150 mil visitantes, 800 expositores. A feira vem crescendo nesses 24 anos, que avaliação a gente pode fazer brevemente? Eu acredito que pelo resultado que eu vi hoje da imprensa aqui, rádio, jornais, televisões, jornalistas, eu acredito que nós deveremos, com toda a dificuldade, com todo o processo agudo que ainda estamos tendo, acredito que o número deverá subir ainda de presença também da sociedade. É claro que isso depende também de um tempo de menos chuva, menos dificuldades, ou com transportes mais adicionados, né? Mas acredito que a tendência é verificar a evolução importante da economia do agronegócio nessa região. E uma boa expectativa em vendas, né? Posso lhe dizer o seguinte, que é um momento de muita perspectiva, e mais, nós devemos estar atentos nas necessidades que nós temos com o Estado. Quando eu digo Estado, a nação. Obrigada, presidente. Eu que agradeço.